Então vamos lá. Acabei de comprar armadura e eu tenho-vos a dizer que é uma das armaduras mais bonitas que os gajos adicionaram no jogo. Reparem. Isto é uma espécie de um cavaleiro. Um rei. Parece que tem uma coroa de um rei. Como é que eles se chamam? Arvinger Helm. Ok. Vou tirar por partes. Deixem-me desativar só para verem as diferenças. A armadura é mesmo muito boa. Depois tem o efeito. Temos o beck. Isto aqui nós tínhamos os olhos. Ok. Vou pôr. Os olhos não dá para ver com este elmo. Que é o que é engraçado este elmo. Vou tirar o elmo que dá para ver. Os olhos nem dá para ver. Ok. Então o que é que ele traz? Ele traz o pet que podem ver aqui. Uma pantera negra espetacular. É um tigre. Ele é mais um tigre. Parece um tigre. É um tigre com a animação de Arvinger. Três tristes tigres. Mas está bonito. E tem. O que é que tem mais? Tem. Vamos pôr a armadura. Só pelo pet já. O pet está muito bom. Mas a armadura também. Apesar de ser simples. Está com muita qualidade. Vamos dar aí um zoomzinho para mostrar no stream. Está no máximo. Está muito difícil. Depois temos o elmo. O elmo aqui. O elmo é qualquer coisa de espetacular. Ok. Ele não está com nada equipado tanto na mostra. Deixando de voltar a equipar. O elmo. O elmo é qualquer coisa. É. Esse fogo a sair da cabeça. Portanto isto ainda está sem a animação do Arvinger. Portanto só pelo facto de terem o elmo. Já ficam ali com o fogo azul a sair. Depois tem o pet também a sair. Depois temos o efeito do Arvinger. Que aumenta o efeito azul por toda a armadura. O que é muito muito legal. E o que mais falta? Falta as botas. As botas. Ok. E faltam as luas. Que estão aqui. Ok. Pronto. Temos o completo. Deixem-me tirar. Talvez tirar aqui o shield. Para saber melhor o efeito. Ok. É. Está muito 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 bom esta armadura. Gosto muito. Faz muito o meu estilo. Espero que vocês também gostem. O que é que falta? Acho que está tudo. Deixa agora. Deixem-me ver aqui. Temos. Ah. Temos o efeito da weapon também. Ok. E temos o Arvinger challenge. Isto aqui faz parte do... Das rewards da... Dos challenge. Podemos mudar. Então já agora vou pôr. Fica um pouco estranho. É. A reward do challenge fica um pouco estranho. Essa coroa ali fica muito muito estranha. Vou voltar a pôr os olhos. Acho que os olhos ficam muito bem com esta armadura. Até parece que eles fizeram a armadura a pensar nesta reward do challenge. Já agora está. Porque está aberta, não é? Então fica ali com os olhos. Fica muito muito bom. Depois temos a capa. Vamos pôr a capa. A capa também tem uma pequena animação. Ixi. A capa da zebra. Está muito muito bom. Depois pronto. Temos os proteitos. Nada de extraordinário. E temos a animação da weapon. Vamos ver como é que fica. Ui. Também fica bom. Também fica bom. Ok. É. É isso. É isso. Portanto agora aqui faltava para o shield também um shield com esta animação, não é? Mas nós temos um shield único. Temos aqui a ver. Nós temos este shield único que tem uma animação. Deixa eu mostrar. Temos aqui este shield único. O anti-shatter do Will. Que tem uma animação do Arbinger. Que vocês podem copiar a skin para pôr no vosso shield. E tem aqui o vosso RF Arbinger com todo azul. Portanto, muito muito bom GG. Bom trabalho. Pessoal, não se esqueçam de deixar aí o like se está na armadura. Grande abraço.